Bom, os internautas estão acompanhando a gente. A gente está falando aqui direto do escritório do ISA, do Instituto Socioambiental em Brasília, às vésperas da votação do projeto de reforma do Código Florestal nas Comissões de Reforma Agrária e Agricultura e Ciência e Tecnologia no Senado. A gente está com o Raul Duvali, que é advogado, coordenador adjunto de Política e Direito Socioambiental do ISA. O Raul está comentando para a gente alguns dos principais pontos do relatório do senador Luiz Henrique da Silveira, que vai ser votado amanhã no Senado Federal por volta das 9 horas, com transmissão também do site Floresta Faz a Diferença. Se você que está acompanhando a gente quiser mais informações sobre esse assunto, não é demais lembrar, é só procurar o site do Floresta Faz a Diferença, que é o www.florestafazadiferenca.com.br ou então o site do Comitê Brasil em Defesa das Florestas, que é o www.comiteflorestas.org.br. Raul, eu acho que a gente podia falar um pouquinho agora das condições do cenário político dentro do Senado em relação a essa votação. A gente queria saber, acho que seria interessante a gente comentar para os internautas, qual é a perspectiva concreta de aperfeiçoamento do relatório. O senador Luiz Henrique da Silveira já afirmou algumas vezes que as mudanças dele têm um limite, que inclusive esse limite seria dado pela grande votação que o projeto teve na Câmara dos Deputados, uma votação bastante expressiva na Câmara dos Deputados. e outra limitação que o senador Luiz Henrique colocou também, inclusive numa reunião com o representante do Comitê Brasil em Defesa das Florestas, foi de que as emendas teriam que ser encaminhadas via senador. Inclusive o relator Luiz Henrique não se comprometeu com nenhuma das várias propostas que foram colocadas pelo Comitê Brasil em Defesa das Florestas. Eu queria que você falasse um pouco da perspectiva que a gente tem dessas alterações até a votação na Comissão de Meio Ambiente e comentasse um pouco o que o senador Luiz Henrique falou nessa reunião com o Comitê Brasil em Defesa das Florestas, duas semanas atrás. Teve presença também do senador Jorge Viana, que é relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente. Nessa reunião estavam presentes os representantes da CNBB, representantes do Movimento Ambientalista, o ISA, representantes da Via Campesina e o senador colocou algumas das limitações dele. Raul, por favor, comenta para a gente. Bom, só antes de fazer esse comentário, eu só queria aqui então só passar rapidamente para alguns outros pontos que a gente está pedindo para os senadores apoiar a aprovação de emendas, para falar um pouco dos outros problemas. Um elemento central, que foi o único ponto que ele e Luiz Henrique teriam se comprometido conosco, mas que também não entrou no relatório dele, é criar um capítulo específico para a agricultura familiar. Para nós isso é muito importante. Nós entendemos no comitê que para os agricultores familiares, que faz algum sentido social e econômico, ter algum tipo de flexibilização na lei, então esse é um público que de fato sofre com falta de terra, nós temos um processo de ocupação do território excludente, concentrador de terra, isso faz com que os agricultores familiares hoje estejam em áreas diminutas, muitas vezes marginais à agricultura, com dificuldades de produção, e foram empurrados justamente para as encostas, beiras de rio. Então se para algum público faz algum sentido ter alguma flexibilização no sistema de proteção, é para a agricultura familiar. E para eles nós estamos dispostos a aceitar algum tipo de flexibilização, desde que também venha acompanhado um pacote de incentivos que faça com que eles, não pelo medo da multa, não pela punição, mas por querer receber algum benefício, por ter algum tipo de incentivo, venham a proteger aquilo que é o mínimo que a lei exige, e que ambientalmente é necessário. Então, existe uma emenda do senador Suplicy que cria um capítulo específico para a agricultura familiar. E se ela for aprovada, é importante porque ela vai diferenciar, deixar claro qual que é o pacote de flexibilizações e benefícios para esse público e qual que é para o resto. Então tem algumas coisas que são razoáveis para a agricultura familiar, mas são absolutamente inaceitáveis quando você expande isso para o resto do país, para o resto dos produtores. Porque um, eles precisam disso, os outros não precisam, então às vezes para um agricultor familiar recuperar 15 metros de beira de rio, pode ser muita área para ele, porque ele tem 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, pode ser que faça a diferença para ele. Para um médio grande produtor, que tem 100, 150, 200 hectares, não faz nenhuma diferença do ponto de vista de área produtiva a 15 metros, mas para o rio faz a diferença, para a proteção da água faz a diferença. Então, você estender a recuperação de apenas 15 metros para todos os produtores do Brasil é um absurdo, mesmo porque os agricultores familiares, embora sejam praticamente 90% dos produtores, ocupam uma área de menos de 20% do território agrícola brasileiro. Então, qualquer flexibilização que é para esse público tem um efeito ambiental diminuto também, porque atinge 20%. Se você estende isso para grandes produtores, você pega um pouco mais de produtores, mas uma área gigantesca. E para pessoas, para produtores, que não precisam daquela flexibilidade. Tem que ter um pacote de benefícios e incentivos para que eles recuperem, para que eles preservem, mas não precisam ter flexibilidade. Bom, então ter um capítulo para a agricultura familiar é algo fundamental. Raul, sobre esse ponto em específico, acho importante a gente comentar, e eu gostaria que você aprofundasse um pouco sobre isso, porque um dos argumentos do deputado Aldo Rebelo, relator do projeto do Código Florestal na Câmara, e um dos argumentos que foi brandido por grande parte da bancada ruralista, é de que a reforma do Código Florestal estava sendo feita para beneficiar os pequenos agricultores. E eles incluíram alguns mecanismos, algumas flexibilizações dentro do projeto do Aldo Rebelo, supostamente para beneficiar os agricultores familiares. Eu queria que você comentasse um pouco quais foram as alterações, e por que que, na verdade, de fato, esses mecanismos acabam não só não beneficiando a agricultura familiar, e beneficiando outros produtores. E eu também gostaria que você detalhasse, especificasse um pouco mais, como seria essa alteração que, de fato, beneficiaria os agricultores familiares, agora no relatório do senador Luiz Henrique da Silveira. Bom, o que aconteceu na Câmara era mais ou menos assim. Então, o Aldo Rebelo vinha e fazia um discurso, olha, os pequenos produtores, com dificuldades em produzir, são vítimas da perseguição da polícia ambiental, vão sendo expulsos de suas terras por causa da legislação florestal. Super exagero, mas tem casos concretos, mas era exagerado. Portanto, temos que, é um absurdo para o pequeno agricultor ter que recuperar 30 metros de todos os rios da sua propriedade. Muitas vezes passa um riachinho lá no meio, ele tem um hectare, e recuperar esses 30 metros vai ocupar 20% da área dele já. E aí, o texto dele falava tem que recuperar 15 metros, só o pequeno produtor? Não, todo mundo. Então, ele fazia um discurso para o pequeno agricultor, mas todas as diminuições de proteção, todas as flexibilizações valiam indistintamente para todo mundo. Então, era esse o truque que aconteceu na Câmara. Falava-se uma coisa, mas no texto não refletia aquilo que era falado. Justamente por isso que há uma demanda da sociedade civil, dos movimentos da agricultura familiar, para ter um capítulo que deixe claro o que vale só para os agricultores familiares e o que não vale para os demais produtores. E isso significa uma mudança profunda no texto da Câmara. Recuperando o que estava sendo dito lá, ou seja, pegando a argumentação da Câmara, mas transformando em texto, realmente, onde você faz uma diferenciação para o pequeno produtor. Bom, e essa é uma diferenciação para o bem e, digamos assim, para a flexibilização. Então, voltando, alguns pontos que estão no capítulo da agricultura familiar permitem uma recuperação um pouco menor de áreas de preservação para a agricultura familiar, mas também traz um conjunto de incentivos que vão ser direcionados a esse público, como a política de pagamento por serviço ambiental, uma série de outras coisas que estão lá. Mas, principalmente, ele vai tornar claro o que é para um e o que é para outro. Além disso, nós temos vários problemas que não foram recuperados na CCJ. Por exemplo, na lei que vai ser votada, as veredas, que são áreas hoje protegidas, importantíssimas para a proteção de água no Cerrado, continuam sem nenhum tipo de proteção. Santo Luiz Henrique falou que iria voltar a proteção às veredas, continua sem ter proteção às veredas. Por exemplo, a regra que vai orientar a forma de novos desmatamentos em áreas de preservação permanente é uma não regra no relatório. É um resto de texto que está lá que não cria regra nenhuma, não tem sistema nenhum. Então, por exemplo, hoje, como é na legislação hoje, se alguém quer desmatar uma beira de rio, só pode fazer em três casos. Utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. Tem que ser comprovado isso. O sujeito que quer desmatar tem que ir no órgão ambiental, apresentar um estudo, dizer, olha, eu quero desmatar, vou passar uma ponte, vou fazer uma intervenção aqui, que tem que fazer aqui, tem que mostrar que não há alternativa em outro lugar. Ele tem que demonstrar que há utilidade pública, interesse social. E tem que compensar aquela área que ele desmata. Se eu desmato 10 hectares aqui, eu tenho que replantar 10 hectares lá. No texto que foi aprovado na CCJ e foi submetido à votação, não tem nada disso. Não fala nem que tem que pedir autorização. Para quem que tem que pedir autorização não exige que se comprove que há utilidade pública, baixo impacto, não exige estudo, não exige compensação e não exige que se demonstre que não é possível ser feito em outro lugar. Ou seja, que justifique que tem que ser justamente naquela PP que tem que ser construída aquela obra, aquela intervenção. Além disso, ele traz uma coisa meio genérica de que por baixo impacto e utilidade pública tem que, pode ser feito, sem exigir autorização. E no conceito de utilidade pública e interesse social que ele diz que traz da resolução do Conama, ele faz algumas intervenções, algumas modificações de pequenas palavras na resolução do Conama que mudam totalmente o sentido. Então, por exemplo, a resolução do Conama tem um dispositivo que fala que é de baixo impacto e que não precisa nem de autorização porque é de baixo impacto e estaria correto. você plantar em áreas já alteradas, espécies nativas, produtoras de sementes, de resinas e tudo mais. Ou seja, a lógica de que você em APPs que já foram alteradas, desmatadas, você pode recompor aquela APP com espécies nativas, obviamente, mas com espécies produtoras de produtos que você vai poder depois comercializar. Semente, então, baru, pequi, castanha, que produz resina, peroba, seringueira, onde a seringueira é nativa, enfim, você faz uma recuperação com espécies de uso econômico. No substitutivo, o senador Luiz Henrique retirou a palavrinha nativa e ao retirar a palavra nativa você tem toda a diferença que você pode plantar soja, por exemplo, é uma produtora de sementes. Pelo texto que está para ser aprovado, se você plantar soja em uma APP desmatada, você estaria fazendo uma intervenção de baixo impacto, poderia permanecer, não precisaria nem autorização e poderia utilizar aquela área economicamente plantando soja, plantando qualquer outro tipo de espécie exótica, agrícola, no sistema de monocultivo, desde que produza semente, resinas ou outras coisas que estão lá. Então, são coisinhas como essa que parecem simples, mas que mudam totalmente o sentido, desfiguram, desvirtuam totalmente o mecanismo que está na lei. Existe solução para isso. Nós temos duas emendas que deveriam ser aprovadas, a emenda 17 do senador Luísio Nunes Ferreira e a emenda 58 do senador Antônio Carlos Valadares. Elas tentam corrigir esse ponto daí e assim como para a Veredas, existe algumas emendas que foram apresentadas recuperando a proteção a Veredas, uma do Hollenberg, outra da senadora Marinor Brito, que é do pessoal do Pará e outra do senador Ciro, senador Ciro Nogueira, que também apresentou Ciro Miranda, que apresentou uma emenda 108 para recuperar a proteção a essas áreas. Então, por fim, é isso. Acho que esses são os principais problemas que tem no relatório, mas a gente percebe lendo o relatório que não houve um cuidado nem de resolver pequenos problemas que ele poderia resolver. Então, por exemplo, um dos poucos avanços que vai ter na legislação talvez seja o cadastro ambiental rural, que é o quê? Que é um novo sistema que existe em alguns estados hoje, só no Brasil, mas que pela lei passaria a ser nacional, em que o imóvel rural teria que estar cadastrado de forma georreferenciada, ou seja, tem um mapa georreferenciado do imóvel com as suas áreas de preservação identificadas e isso estaria na internet. Qualquer um poderia monitorar. Você poderia fazer uma visualização de desmatamento por satélite. Isso é uma coisa que já tem no Mato Grosso, uma coisa que já tem no Pará, já está funcionando. Ambos estados, em poucos anos, conseguiram cadastrar mais da metade do território cadastrável. Já está na internet, qualquer um pode verificar se aquela fazenda está ou não cumprindo com a legislação. É um avanço enorme, inclusive, para permitir compensação, pagamento por serviço ambiental, enfim, é a base de qualquer sistema de incentivo econômico, inclusive, para que possa funcionar a lei. Só que o substitutivo que vai ser votado tira já o referenciamento do imóvel como um todo. Exige memorial descritivo com um ponto de amarração. Uma coisa tão simples que ele poderia resolver, foi apresentado para ele isso, ele não quis resolver. Então vai ter que vir emenda para ser votada, para resolver isso. E aí, entrando na questão da perspectiva, a nossa perspectiva não é muito boa. As comissões têm uma composição ruim, a Comissão de Agricultura pior do que a Comissão de Ciência e Tecnologia. A Ciência e Tecnologia é um pouco mais equilibrada, mas, segundo a nossa leitura, a maior parte dos senadores presentes são senadores que não terão grande interesse em aprimorar o texto. do texto.